O Natal amanheceu assim ó, com muita chuva Muita água aqui, Natal amanheceu Tem esses lugares assim que ficam alagados Então aqui é uma parte, aqui é perto da Maria Lacerda e Nova Parnamirim Uma das partes em que dá esse alagamento Sem falar nas casas das pessoas Já vamos chegar aqui na BR-101 Natal com muita chuva Tá chovendo desde ontem à noite A madrugada choveu bastante também Hoje dia 13 de maio Estamos chegando aqui na BR-101 Vamos aqui em Parnamirim Vamos aqui em Parnamirim Quer dizer, em Parnamirim nós já estamos, né? Vamos ao centro de Parnamirim BR-101 BR-101 Em Rio Grande do Norte Base aérea Em Emaús Aqui por trás do lado direito é onde o Kiko Bonese sempre vem descarregar Quando ele vem aqui pra Natal Aqui em Emaús Igreja Batista da Lagoinha, aqui do lado direito Volkswagen Caminhões Vamos aqui em Parnamirim Vamos aqui devagarinho A 80 Pista molhada Não tem necessidade de correr Qualquer óleozinho que tiver aí Na pista Que não é pra ter óleo, mas pode acontecer Um vazamento de algum carro Passou por cima junto com a água Vira passageiro É só brincadeira É só brincadeira Vamos indo Radazinho de 80 aqui Vamos passar aqui o anel viário A gente passou nesse anel viário semana passada Indo pra Fortaleza No caso nós seguimos em frente Dessa vez eu vou pegar a direita Pra o centro de Parnamirim Tchau, tchau Tchau, tchau Então vamos pegar a direita pra Parnamirim João Pessoa Recife Esse é o caminho Em frente Fortaleza Foi o trajeto que eu fiz semana passada Domingo retrasado Fui em frente Agora estou dobrando aqui O anel viário em sentido ao centro de Parnamirim Vamos pegar aqui a marginal Da 101 A poder fazer o retorno Pra Parnamirim O centro Na verdade Parnamirim a gente pode ir pros dois lados Tanto aqui do lado direito Como do outro lado lá esquerdo No meu caso estou indo para o centro Que fica do outro lado Mas aqui desse lado que eu estou da BR Também É Parnamirim Carro do Sedex Aí na frente Hoje é feriado aqui em Parnamirim Hoje em Parnamirim é feriado Não sei o que Qual é o feriado Mas hoje é feriado em Parnamirim Acredito que deva ser Alguma padroneira da cidade Mas tem muito lojista Que está abrindo loja Porque um mês atrás Eles ficaram 15 dias fechando Alguns abrem Outros Não Outros tiram feriado Mesmo sendo numa quinta-feira Cuidado Existindo Vamos Aqui Na frente Cine Sabe Cine Subtítico Cine Aclarada Cine 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 Tchau, tchau. Carlinha Caipira aqui, ó, no Chicó. Já comi muito aqui, faz tempo que eu não venho no Chicó. Estamos chegando no centro. Epa, Namerim. Aqui do lado esquerdo eram casas, ainda são casas da Força Aérea, eram casas de... Acho que eram sargentos que moravam aqui. Depois fizeram umas casas novas, passaram da casa pros cabos também. Parece que até alguns civis também chegaram a morar nessas casas. Houve uma mudança, não sei se agora tá só militar. Aumentaram os muros, botaram cerca elétrica. Fecharam aqui, fizeram tipo um condomínio fechado. As casas pros militares. São casas grandes, são casas boas. Só que essas são um pouco mais antigas. As que já tem por aí. Ó, Parlamirim hoje tá... Você pode ver que tá calmo aqui, não tem ninguém na rua. Muita loja fechada. Maré mansa abriu. O laser elétron está aberto. Já a farmácia tá fechada. Muita gente fechou. E outros, não. Outros abriram. Beleza? Chegamos aqui em Parlamirim. O centro. Mercado público aqui do lado. Primeiro mercado. Valeu, pessoal. Um abraço. Vocês estão vendo aí a Parlamirim. Algumas lojas abertas e outras fechadas. Um abraço. Tchau.